Évora é uma das cidades portuguesas que melhor guardou os vestígios de um passado tão longínquo como o período de ocupação romana. Entre os séculos I a.C. e IV d.C., ela foi a cidade romana da Évora, Liberalitas e Ulia, e desenvolvia-se na parte mais alta da cidade, em volta de um núcleo monumental do qual restou o templo. Durante o domínio visigótico e árabe, a cercavelha romana é reaproveitada e a cidade cresce fora da muralha e surgem os arrabales da judiaria e da mouraria. Após a reconquista e até o século XIV é construída a cerca nova que vai proteger toda a cidade que entretanto foi crescendo. Este templo romano é um dos mais grandiosos e mais bem preservados templos romanos de toda a Península Ibérica e foi considerado património mundial pela Unesco em 1986. A construção deste edifício público terá sido iniciada no século I d.C., no período de renovação urbana e afirmação do poder imperial de Augusto, a quem parece ter sido dedicado. Ele situa-se no ponto mais elevado da Évora e é um dos vestígios melhor conservados do antigo Fórum Romano. O Fórum é um espaço público central da cidade romana e este templo ocupava o centro desse Fórum. A Catedral de Évora é um templo impressionante que faz parte do perfil da cidade quando se vê ao longe, pela forma cónica do seu zimbório, um elemento único da nossa arquitetura gótica. Esta é a nossa maior catedral. Ela demorou a ser construída. Teve início pela cabeceira em 1280 e só terminou por volta de 1340 com a conclusão do claustro e da fachada. Talvez por isso, é lei do estilo românico, mas já de transição para o gótico. O tipo de abóboda de berço na nave central e o recurso às galerias superiores por cima das naves laterais vêm do estilo românico, mas as belteres da nave central em altura já dão sentimento do estilo gótico. Ela foi melhorada durante os séculos XV e XVI e são dessa época o Coro Alto, o Púlpito, o Batistério e o Arco da Capela de Nossa Senhora da Piedade ou Capela do Esporão. Esta Capela da Sedevra é um testemunho invulgar da arquitetura híbrida platearesca. A CIDADE NO BRASIL A Capela Móra foi totalmente reconstruída no século XVIII com o patrocínio do rei D. João V. Trabalhou nela o seu arquiteto real, Frederico Ludwig, que estava a trabalhar na construção do Mosteiro de Mafra. Por isso, o estilo é idêntico ao de Mafra, o barroco italiano com o uso de mármore, tirando partido as várias texturas e tonalidades. A Torre Lanterna do Cruzeiro das Naves ficou concluída em 1350, está coberta por placas de pedra e é de facto o ex-libris deste monumento. O Portal Principal é uma obra do século XIV, em estilo gótico, quando foi terminada esta catedral. De cada um dos lados do seu portal existem espetaculares esculturas de apóstolos, da autoria do mestre Pero. O Claustro da Sé de Évora é um belo exemplar gótico, realçado pela Capela Funerária do seu fundador, o Bispo D. Pedro. O seu túmulo gótico ainda está lá. Recentemente foram também colocados no Claustro os túmulos dos arcebispos de Évora falecidos no século XX. A Torre Lanterna do Cruzeiro das Naves A Torre Lanterna do Cruzeiro das Naves A próxima visita localiza-se no espaço ocupado pelo antigo Castelo Medieval. São dois edifícios relacionados com a família Melo, o Palácio do Cadaval de um lado e o Convento dos Lóias do outro. O Fidalgo Martim Afonso de Melo foi nomeado alcaide-mor da cidade de Évora pelo rei D. João I e recebeu por doação, em 1398, o antigo Castelo, onde se instalou e ordenou o restauro da sua torre. É junto a esta torre de cinco lados que se desenvolve o Palácio de Cadaval, que segue o caráter de fortaleza e o do espaço de habitação nobre. A Torre Lanterna do Cruzeiro das Naves Ao lado do Palácio de Cadaval fica o antigo Convento dos Lóias. Em 1487, D. Rodrigo de Melo, que era filho de Martim Afonso de Melo, o alcaide-mor da cidade de Évora, iniciou a construção deste convento sob a licença de D. João II. O Convento dos Lóias desenvolve-se em volta de um belo clauste de dois pisos. O piso térreo é do estilo gótico manuelino, de influência árabe. O piso superior é do período renascentista. É visitável através da recepção da pousada. A igreja destinava-se a ser o panteão da família Melo e, de facto, a intenção confirma-se através de vários sepulcros que aqui se encontram. Esta igreja foi iniciada em 1485 e sagrada em 1491. Ela segue o modelo da Igreja de Nave Única, desenvolvimento vertical, a que se chama do estilo manuelino. O portal ogival, de inspiração gótica, é formado por cinco arquivoltas, suportadas por colunas de mármore branco com capiteis graníticos, decorados com a flor de lis. No interior, observamos as abóbadas nervuradas descarregando, aparentemente, em finas colunas cilíndricas, já que as dimensões dos arquebotantes exteriores demonstram receber todo o peso das abóbadas e paredes exteriores. As paredes laterais da nave estão decoradas com sete episódios da vida de São Lourenço, um santo muito importante para a Congregação dos Lóios. Estes painéis de azulejos são assinados e datados de 1711 e compõem uma das maiores obras do seu autor, o mestre António de Oliveira Bernardes. Estes painéis de azulejos são assinados e datados de 1711 e datados de 1711 ao centro da igreja podemos ver uma cripta com ossos dos frados deste convento e uma cisterna árabe. A igreja foi construída sobre as ruínas de um castelo árabe que foi destruído durante as revoltas a favor do mestre Tavis em 1384. Paredes meias com o antigo convento dos Lóios fica o Passo de São Miguel, conhecido por Pátio de São Miguel ou Palácio dos Condos de Basto. O Pátio de São Miguel é um antigo passo acastelado de vários períodos históricos com a influência italiana no seu corpo central. Ele encontra-se localizado num dos pontos mais nobres e estratégicos da cidade de Ébora, que era a área correspondente à antiga Alcáceva medieval e integra na sua construção troços-te da Cercavelha. Depois da conquista da cidade aos Mouros, em 1165, a fortificação foi entregue pelo rei Dom Afonso Henriques à Ordem Militar de São Bento da Calatrava, futura Ordem de Davis. A partir de 1220, o Passo de São Miguel foi reintegrado na coroa como Passo Régio e serviu de pousada a todos os reis até Dom Duarte e de quartel-general ao santo-contestável Dom Nuno Alves Pereira, durante a Guerra da Independência. No século XV, a família dos Castro estabelecem aqui a sua residência e a sede à capitania. Entretanto, com o título de Condos de Basto, a casa ganha pujança e é então que o edifício ganha uma configuração parecida com a atual. Com a restauração da Independência, os castos, com importantes cargos durante a Dinastia Filipina, caíram em desgraça e tiveram de se refugiar em Espanha. O palácio vai ter então vários donos e utilizações. Só em 1957 ele é adquirido pelo atual dono, o engenheiro Vasco Maria Eugênio de Almeida, com o objetivo de aqui fixar a sua residência e que o manda reformar, resgatando alguns elementos medievais e os vãos manuelinos. O destaque do palácio são as pinturas quinhentistas no teto das abóbadas interiores de três salas. São pinturas raras, de caráter profano, do século XVI, que se baseiam no livro Metamorfoses de Ovidio, que teve a primeira edição portuguesa feita em Évora em 1574. Infelizmente, o acesso ao interior deste passo só com visita guiada e com marcação prévia. Obrigado por terem visto este vídeo e, já sabem, não percam o próximo vídeo. Évora é, de facto, um tesouro do património nacional e, por isso, no próximo vídeo vamos conhecer não só o centro histórico de Évora, mas também alguns pontos importantes fora da cidade, assim como as suas muralhas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto